Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais uma receita. Qual que é, Kaique? É... balacinho. Então, para essa receita vamos precisar de uma gelatina sem sabor e uma gelatina da sua preferência. Pode ser pacote ou pode ser de caixinha. A gente pegou uma de amora, qual que é que escolheu? Aí a gente vai colocar as duas na mesma vasilha. Já deixa o like, compartilhe e não esqueça de apertar o pouquinho. Mexe, mexe, mexe. Tem que misturar bem esse pozinho. Aham, para depois a gente colocar a água. E aqui a gente tem 150 ml de água, água em temperatura natural. Descansa aqui, calma, mexe, 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 mexe. E agora a gente vai deixar de descansar para a gelatina sem sabor hidratar. Esperar uns 10 minutinhos e já voltamos. Pronto, a gelatina já hidratou, como diz o Kaique, desidratou. Na verdade ela hidratou. Agora ela já está... Agora eu vou levar ao fogo até ela começar a querer ferver. Agora no fogo. Aqui ela já está formando as bolinhas para ferver, então já está bom. Já vamos desligar o fogo. E olha que eu já provei a gelatina com nada. E aqui a nossa gelatina já derretida. Agora a gente... Aqui eu untei com óleo. Nossas vasilhas que a gente vai levar na geladeira. Se você tiver forminha com formato de bichinho, melhor ainda. A gente não tinha, então a gente vai usar essas aqui para essa forma de pudim. E essa daqui. Essa receita foi indicação da minha amiga Gislaine. Então Gislaine, um grande beijo. O Kaique amou essa receita. Então a gente vai colocar um pouco aqui. E não tem perigo que a balinha não vai ficar com gosto de óleo. É só para facilitar na hora de tirar. Se você tiver forminha de silicone, é bem mais fácil de tirar. Desmisturinho, esperar esfriar e levar na geladeira por uma hora. E já vai estar pronta a nossa receita. Oi, 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 pessoal. Olá, pessoal. Então, agora já ficou pronto a nossa bala. Agora vamos provar. Vamos tirar. Primeiro que tem que tirar. Ó. Muito engraçado. Deixa... Ó. Pera, mãe. Eu tô tirando. Ficaram assim. Agora a gente vai cortar essa redonda. Mãe, pera. O que foi? Faz o redondo, quadrado. Pode até fazer estrela. Uma estrela. Já não dou conta, né, Caí? Não, deixa eu fazer uma estrela. Assim, ó. A minha estrela. Não saiu com perfeição, mas tá aqui a estrela. Olha. Parece uma gata. Parece uma rosquinha. É uma delícia. Quero que vocês façam em casa. Olha. Agora chegou a hora de provar. E essa foi a nossa pequena receita de balafine. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E... 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 E...